A Dona Tida já provou os produtos da Loja do Bem e aprovou. Vale a pena estar aqui, se vocês passarem por aí, entram aqui e vêm provar da chocolate, que é maravilhosa. A Loja do Bem inaugurou nesta terça-feira. O projeto conta com três entidades sem fins lucrativos, o Gama, Missão SOS Vida e a Brace. A conquista é o resultado de um apoio do Instituto Regional de Desenvolvimento Econômico e Social, o Irdes. É um momento, posso dizer, histórico, um momento que nós, enquanto SOS Vida, estamos felizes e cheios de gratidão pela iniciativa do Irdes e essa parceria com o Gama e o Abrace, que com certeza vai fazer toda a diferença. Vocês, todo mundo sabe do nosso trabalho, que é acolher as pessoas e olhar para esse protagonismo. Então, posso dizer assim, poucas e curtas palavras, que é o SOS saindo do casulo, né, para viver esse momento de transformação e principalmente um momento de sustentabilidade, que vai ajudar a manter mais a entidade, né, nossos produtos vão estar aqui, as pessoas vão poder ter um ponto de compra mais próximo, né, que vai dar um retorno muito significativo lá na vida e na transformação das pessoas. Cada instituição está comercializando seus produtos. A missão SOS Vida, bolachas. O Abrace, as geleias. E a Casa de Apoio Gama, os tradicionais chocolates que já fazem um sucesso. Nós já sabemos da aceitação dos nossos produtos, porque eles já existem, né, o nosso projeto no Gama já maturou dentro da Casa de Apoio, então nós estamos trazendo para o centro, porque, para facilitar para o consumidor e porque entendemos que foi um desejo deles e a aceitação nós não temos dúvida, porque já experimentaram e conhecem a qualidade dos produtos. Além de adquirir produtos de qualidade, você também ajuda as instituições. Ao adquirir os produtos, nós estamos fazendo o bem para todas as pessoas que vão ser beneficiadas através da compra dos produtos aqui na loja. Temos grandes expectativas nessa loja. A loja do bem está localizada na rua Guarani, número 631, centro de Pato Branco, com funcionamento em horário comercial e várias ofertas especiais de inauguração. Tchau. Tchau.